A Experiência da Feira foi muito interessante conhecer uma nova cultura americana sobre pizzas, mas principalmente descobrir uma infinidade de equipamentos e produtos, que é a realidade do mercado americano, que a gente pode levar para o Brasil com algumas ideias a ser desenvolvidas. Foi muito boa a experiência, pudemos fazer amizades, conhecer bastante material novo, tecnologia nova, formas novas de trabalhar e também o conhecimento com os outros 40 empresários que vieram. Foi muito bom para a gente trocar ideias, trocar experiências. Então deu para receber alguma coisa de outras pessoas e poder colaborar também. A feira foi muito importante e vai ser, principalmente, porque a ideia principal foi vir buscar as novas tecnologias que tem aqui, porque nós estamos abrindo uma indústria de equipamentos para pizzaria, no interior de São Paulo, então nós viemos ver qual é a realidade dos americanos, o que eles têm de mais moderno aqui e tentar aplicar no Brasil, mas com um preço mais acessível. Aqui nos Estados Unidos, o empresário tem que fazer uma educação formal para montar o seu negócio. E que no Brasil a gente sente que isso não tem. Isso é muito importante para a nossa visita também, porque estimula o empresário a estudar, a conhecer os seus produtos, a conhecer o material. E também a incentivar que o seu funcionário trabalhe cada vez mais e se empenhe cada vez mais. Esse papel também está sendo feito pelo SEBRAE, o que foi muito bacana para a gente também. Nós fizemos uma preparação para os missionários um pouquinho mais embasada nas informações. Então, eu percebi que a evolução no entendimento, nas informações do mercado americano, que é o maior mercado do mundo, ficou mais fácil para o empresário brasileiro agora. Eu acho que esse foi o grande upgrade que nós tivemos do ano passado para esse ano. Assimilação das informações e das ideias pelos brasileiros.